Passa um cocheiro d'água Frente à casa Frente à casa Chapa subindo a encosta Grama brota Vento assopra A luz do ar Passa um cocheiro d'água Passa um cocheiro d'água Frente à casa Frente à casa Chapa subindo a encosta Cama brota Vento assopra A luz do luar Passa um cocheiro d'água Frente à casa 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 Legenda Adriana Zanotto